Salve galerinha do canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Hoje eu vou falar de HK50. Muita gente me pede HK50 no meu Instagram, aqui também no YouTube, nos comentários. Então hoje eu vou fazer uma análise específica para o HK50, beleza? Depois da vinheta. Tocou a vinheta e o Marcelo não chegou. HK50, então deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Tem que se inscrever no canal porque vocês assistem o vídeo e não se inscreve. Eu também, eu assisto o vídeo de vários canais e às vezes eu esqueço de me inscrever. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é se inscrever no canal para ajudar essa alma caridosa aqui a chegar a um milhão de seguidores, entendeu? Vocês estão muito mão de vaca, então comece a se inscrever aí também, beleza? Deixa o like e compartilha aqui o quanto eu estou bonito hoje, valeu? HK50 é o seguinte, tem um estudo de HK... Análise que eu posso em HK50, muita gente me pede, ah, Marcelo, passa um estudo em HK50. Todo mundo sabe que HK50 eu opero gráfico M1. Se eu fizer uma análise em M1 aqui, vai ficar complicado, porque daqui a 10, 15 minutos essa análise já foi e o mercado já movimentou e o que eu posso fazer aqui é o quê? Fazer uma análise macro, passar um estudo com uma visão um pouco mais amplificada e a partir daí você sabe, pô, se o Marcelo falou que o mercado pode buscar X pontos, aonde que isso pode te ajudar? Se o mercado está, por exemplo, ali em 23, 24, se eu estou falando que ele vai voltar em 29, 30, você pode picotar vários dias de operações em M1 ali buscando alto, entendeu? Você vai evitar ficar vendido, você vai buscar mais situações para compra. Então a gente pode aproveitar essas regiões e é justamente isso que eu vou mostrar, regiões que você pode entender aonde comprar e regiões aonde você pode entender que o mercado vai corrigir e que você pode aproveitar algumas vendas ali até contra a tendência. Vamos entender o quadro aqui. Primeiro é importante você entender o que está rolando em HK50, tá? Nós tivemos aqui o HK50, vamos primeiro marcar uma linha nesse suporte aqui para você entender. Suportezinho de 22,897. Guarda esse número aí, 22,897. Eu vou guardar ali por volta de 29, 374, mas ele chegou acima dos 30 mil, tá? Aliás, quem segue meu canal há muito tempo sabe o quanto eu fui chato em avisar que o HK50 iria nos 30 mil. E é justamente isso que eu vou mostrar. Nós tivemos aqui no Covid, naquela primeira queda toda, a China desabando ali, né? Nós tivemos ali o HK50 acompanhando tudo esse desab e chegando ali, ele chegou até abaixo, tá gente? Ele chegou ali nos 19 e pouco. Eu comecei a ficar de olho nele quando ele estava nos 21, entende? Mas porque eu acompanho o gráfico M1. Então se você perceber aqui, ó, nessa sombra, ele chegou aqui a 21, 21,003, né? E depois aí na sombra, 21 e pouco, foi por aqui que eu comecei a prestar atenção nele. Depois a gente teve algumas velas fechando, né? Em gráfico de alta. Essa alta aqui, essa retraçãozinha, se você for puxar lá o gráfico diário, o gráfico H4, você já vai começar a perceber essa tendência de alta aqui já puxando. Depois você vai ver aqui o próximo mês fechando em alta. E essa era uma região de retorno, entende? Quando o mercado começou a retornar, depois do Covid. Por uma questão óbvia, né, de mercado, pra quem tá acostumado aí a anos de mercado, já sabe que esses casos a gente chama de Black Friday, né? E é justamente nessa região de retorno que a gente volta a acreditar que o mercado... Quando eu falei assim, o mercado vai nos 30, fica tranquilo. Volta todos os vídeos meus lá dessa época. A maioria eu tô falando isso. Vai no 30, vai no 30, vai no 30. Fui até chato com isso. Mas por que eu falei que ia no 30? Por uma questão óbvia. A gente tinha um HK50 numa posição extremamente confortável, ele nos 31, por volta de 2018. 2019 ainda, ele tava caminhando ali no 27 e pouco, né? Mas hoje você pode perceber que no retorno, ele foi buscar exatamente os 30, que é justamente o último topo de referência que eu marquei, tá vendo? Então a minha referência era aqui, ó. Nesse topo, mais ou menos aqui em 2017, com o retorno ali de tudo que aconteceu no Covid, o mercado iria retornar ali no 30. Eu tava aguardando esse rompimento no 30, né? Na verdade, eu nem tava aguardando tanto essa queda depois dos 30. Aqui eu fiquei até meio surpreso depois que aconteceu, mas isso dá pra acompanhar também. Depois de toda essa queda, tá vendo? Esse último fundo aqui, ó, ele passa a ser uma referência muito importante pra mim, que foi aquele fundo lá do Covid e tal, né? Aquele fundozinho ali. Você consegue perceber já, ó, o mercado retornando de novo ali próximo. Então automaticamente, a gente tem um fundo de referência aqui em HK50, tá? Vamos pegar essa mínima aqui pra ser a minha referência. Marcelão, e agora, quais são os pontos que a gente pode buscar? Como que a gente vai utilizar essas linhas pra buscar pontos de expansão? E até possíveis pontos de retração. O que quer dizer isso? Onde o mercado buscaria pra compra e onde o mercado buscaria pra venda? Eu sempre tô preparado pras duas situações, entende? Eu nunca tô preparado apenas pra uma. Então quando eu faço essas linhas, agora eu tenho que buscar esses pontos. E como é que eu faço isso? Eu começo já dividindo meu canal, tá vendo? Então aqui eu já começo fazendo uma divisão no meu canal. Eu sei que o preço tá abaixo dos 50 de oscilação, né? Porque eu quero entender entre esse topo. Então tá vendo aqui, ó, eu vou pegar esse fundo como referência. Então eu quero entender entre esse topo e entre esse fundo, qual é o nível de força que o mercado tá. Se o mercado tá abaixo de 50%, a gente ali sempre tá mais puxado, pra uma tendênciazinha de queda. O mercado tá ali em cima, né? A gente tá mais puxado pra ele buscar o próximo topo. Se ele tá aqui, e a gente percebe que tá em tendência de alta lá no gráfico menor, a gente sabe que ele pode tá buscando esse topo. Então essas linhas são referências pra tudo, entendeu? É, quando eu marco essa linha aqui, ó, pronto, eu marquei os 50%. Eu vou marcar uma linha lá nos 50% agora, ok? Marquei uma linha nos 50%, puxei essa linha. Se eu perceber que o mercado vem perdendo topos aqui no gráfico menor, tá, 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 tá. A tendência é tirar lá no M15, né? Ou no M1, onde vocês operam. Que o mercado tá perdendo algum topo. Pô, eu sei que eu posso tá buscando esse topo aqui como referência. É lá que ele pode tá indo. Eu posso colocar um takezinho ali. Eu faço muito isso no Forex, né? Posso ali simplesmente posicionar o meu take, ok? Essa linha passa a ser uma referência pra mim. Essa linha, Marcelão, essa mínima aqui, quando ela é uma referência pra você, se eu pegar o mercado lá nesse padrão, ó, tendência de alta, aí por um motivo ali ele reverteu, plá, plá, plá. Se ele tá nesse padrão aqui, eu sei que ele pode tá buscando esse fundo. Então esse fundo passa a ser uma referência. Se eu quiser melhorar as minhas referências de linha, eu pego mais um canal desse aqui, tá vendo, ó? E traço mais uma expansão entre essa linha e essa aqui, ó. Faço mais uma expansão dentro de uma outra expansão. Puxo de novo 50%, ó. Agora, aqui eu tenho outro gatilho. O mercado daqui pra cima, eu tenho um padrão. O mercado daqui pra cima, ó, eu tenho um padrão, né? Que eu procuro. Se ele reverter daqui, eu vou buscar esse fundo. Então é essa expansão, né? Que a gente tá sempre buscando. Mas vamos dar uma olhada no M15? No FQM15, o que que nós temos ali? Tendência de queda. Olha as linhas ali, ó. Mercado é exatamente em cima da linha, tá vendo, ó? Olha de novo no semanal que eu marquei, né? Olha de novo aqui, ó. Marquei linha com linha, rompeu. Preço foi lá na linha agora. Olha isso no semanal. Próximo da linha. Olha no diário. Já vi a tendência de queda ali próximo. H4, ó. Mercado retornando, ó. Perto da linha. H1, ó. Já vi a tendência ali, ó. Chegando próximo. M15, ó. Pertíssimo, tá vendo? Então isso te ajuda a entender que olha o mensal de novo. O mercado já foi lá em cima e ele fez isso, ó. Essa sombra no mensal é esse movimento que tá acontecendo lá no gráfico menor. Então é importante se identificar esses padrões, ó. Esse é o movimento que tá acontecendo lá no gráfico menor. E esse movimento que tá acontecendo no gráfico menor, será que daqui pra cá ele vem? Ou daqui pra cá ele faz aqui? O que que eu tô esperando lá? Eu tô esperando esse padrão lá, ó. É isso que eu espero lá, ó. Tá, 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 tá. Ele chegar aqui, cair de vez. Ou ele chegar lá e fazer isso aqui, ó. Eu tô pronto pra pegar esse padrão, entende? Então é uma forma de eu mapear o gráfico e ficar ligeiro ali em situações. Cara, mas eu posso ver várias situações aqui. Isso aqui é uma coisa que eu tô vendo agora no momento. Só pra ajudar vocês a entender um pouco mais sobre a questão de marcações, de análise, entende? Olha no M15, ó. Se eu for buscar uma execução em M15, eu opero M1, tá, gente? Então M mais M1 perde muito tempo porque eu tenho que fracionar muito gráfico aqui. Então pra passar uma visão, eu vou passar no M15. Eu poderia simplesmente marcar um canal aqui. Procurar um canal de referência aqui, ó. Eu tô pra cima. E nem vender aqui. Ou se quiser vender aqui, esperar o mercado chegar na região e já travar no 0x0. Dentro do gerenciamento, tem problema nenhum. Mas você pode esperar esse canal vir até aqui embaixo aqui e romper a linha junto pra entrar vendido com o stopzinho fora, entendeu? Sabendo que o mercado vai chegar aqui perto, ó, também, ó. A gente tem grandes chances aqui, ó, dessa expansão continuar aqui pra baixo. O mercado chegar aqui e finalmente ele romper dois níveis e partir pra cima, entendeu? Então são pontos importantes que podem acontecer no HH50. Fica ligeiro nisso porque isso vai refletir muito nas operações mais curtas também. Porque se você sabe que, por exemplo, o mercado chegou aqui, ó, e que daqui ele tá retornando, você sabe que você vai ter dias de alta, entendeu? Daqui 4, 5, 6, a gente vai ter 4, 5, 6 dias de alta, ó. Então você aposta mais na alta. Mercado chegando, rompendo daqui pra baixo, ó. Você sabe que você pode ter uma sequência ali de 3, 4, 5 dias de queda. Então você aposta mais na queda, entende? É assim que a gente vai mapeando e entendendo como que a gente vai operar naquela semana. Eu acredito que é assim. É importante que você leve esse estudo, como o próprio nome diz. Estudo, né? É uma análise? É uma análise. Mas o mais importante é você olhar pra isso e fazer você mesmo. Vai lá, faz seu rabisco, entende, desenha. Já coloca ali um take, onde vai ser um stop. Começa a desenhar sua estratégia. E o mais importante, a seguir a sua estratégia. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Segue aí o Marcelo nas redes sociais. Segue lá no Instagram. Já compartilha o vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. E vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Até aí. E aí